A CIDADE NO BRASIL Jó mudou seu relacionamento com Deus, forçou o próprio Deus a refletir sobre o que ele fizera ao seu fiel. Com esse confronto com Deus, Jó se tornou um novo homem, porque Deus agora o entendia e respeitava. Enquanto enfrentamos nossa guerra, irmãos, nossas próprias provações, mantenham sua fé. No final deste conflito, vocês também emergirão renascidos em novos homens e suas recompensas divinas serão grandes. A CIDADE NO BRASIL 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 Alvo abatido Tem uma medalha do cartel aqui Vai partir o coração de um bandido pelo deliço Acha que posso usar isso como uniforme classe A? Ele é a história Peguei outro mal Entendido, é o piloto 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 Roubar helicópteros de suprimentos para ajudar os rebeldes Eu amo meu trabalho Atenção hostis na área Veja um narco Na ponte Beleza E o piloto Certo? Vamos nessa Certo? Vamos nessa Vem, tem um narco. O Ciro da mina É de se pensar que com toda a grana o cartel faria uma medalha mais legal Certo? Vamos nessa O Drone está no céu Atenção, narco com seu metralhador Não vejo eles O Ciro da mina Peguei o terceiro alvo Com ele são cinco Atenção, narco com seu metralhador Atenção, narco com seu metralhador Atenção, narco com seu metralhador A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Isso é uma condecoração? Parece que vem numa caixa de cereal ou da Força Aérea, algo do tipo. A CIDADE NO BRASIL Descobrimos que um capitão da unidade, chamado Fuentes, trabalhou com Yuri Polito. Interrogue Fuentes e veja quais informações ele pode nos dar. A CIDADE NO BRASIL 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 temos um ao tem um capanga sem companhia ali mostre onde? perto da caixa de comunicação vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois beleza, esta é a base da artilharia da unidade estamos atrás do capitão que está em contato com Yuri Polito precisamos dele vivo entendido alvo abatido beleza, respira em fogo eu estou vendo um estojo de armas eu estava querendo um desses alvo marcado, cuidado com a sua volta tem um atirador na torre lá vamos nós achei, avistei o capitão da unidade 10 avistados aqui para mim, o do que é? não, 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 não! no, não, não, não... não, não, não... para mim, eu estaria no house eu tô com o inimigo hum, eu tô com a sua volta mas o aniversário ativador É uma zona militar. O pago está proibido. Todos os políticos serão corruptos. Os políticos serão corruptos. Os políticos serão corruptos. Esta é uma zona militar. O passo está proibido. Esta é uma zona militar. O passo está proibido. Como quisiera estar? Calma. Alfred! Merda, meu Deus! Só aguenta a fêmea, cara. De acordo aí. Valeu. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Estimulado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Llegaron los ritmos revoltosos. Y andan haciendo de todo. Y nunca hace nada pues. No tengo que pensar de esto. No tengo que pensar de nada de esto. No tengo que pensar de nada. 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 Comiencen el ataque. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. No tengo que pensar de nada. No tengo que pensar de nada. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. No tengo que pensar de nada. No tengo que pensar de nada. No tengo que pensar de nada. No tengo que pensar. No tengo que pensar. E aí... A gente vai para o que a gente está se abençando. A gente vai para o que é uma pistola que tem que acaba. Os velhites me abençam! Os celestes seguem tirando a gente puta merda! Quedem que onde estão. Uma patrulla não vai caminhando. Os velhites estão salvando o mundo! Eles assistiram reforço! Puta merda, o cartel enviou reforços. 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 Isso que é morte. Puta merda, o cartel enviou reforços. 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 Reúnam-se aqui. Sim, a caminho. Silêncio, Marche. Que porra é essa? Que porra é essa? Como vai, pau no cu? Penderos. Cês tão mortos. Merda. Me mata agora mesmo. Não vou falar nada, carajo. A escolha é sua. Mas com dois sádicos como Yuri e Polito, um dia pode ser você pendurado no teto deles. Não pode confiar neles. Seria um alívio se eu tirasse eles da sua vida. Olha, não sou dedo duro. Mas vamos dizer que sim. Eles me assustam. O problema é que nem estão em Itágua. Então chama eles de volta pra Itágua. Fala que tem uma entrega pra eles. Oi, Polito. Tem um cordeiro pronto pra entrega. Um porrego. Vale. Nômade, finalmente temos a localização de Yuri e Polito. A Activity cruzou as referências do GPS do carro com a descrição que você conseguiu com o prisioneiro. Eles estão em um pavilhão de caça. Os boatos são de que usam esse lugar para seus interrogatórios avançados. Nos envie a localização e vamos cuidar disso. Acabem com eles por mim. Façam com que sintam muita dor. Acho que foram todos. Nós temos a localização da Yuri e do Polito. Vamos devolver a esses otários o que eles fizeram com Sandoval. Não me importa o como desde que os dois terminem mortos. Agora que nosso casal está voltando pra Itágua, tudo o que temos a fazer é descobrir onde eles estarão exatamente. A unidade está se retirando. Podemos prosseguir. Força da unidade atacando rebeldes. Tem um estojo de armas aqui. O que vamos fazer? Maneiro. Eu posso usar isso aqui. Parece que deixamos eles agitados. para nós. Para nós. Para nós. É isso, tudo limpo. E o pivoto. 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 E o pivoto.